Os leões, como sabem, são felinos extremamente perigosos. Sozinhos podem caçar praticamente tudo e em grupo é impossível escapar do ataque desta criatura. Um estudo aponta que, para sobreviver, um leão precisa comer no mínimo 7 quilos de carne por dia, mas na natureza esse predador chega a comer 30 quilos de carne de uma só vez. Sendo uma criatura totalmente oportunista, seus adversários devem sempre ficar atentos. O menor vacilo próximo a essa criatura poderá custar sua vida. Mesmo assim, muitos animais acabam se esquecendo que na natureza não dá para ficar tranquilo e distraídos não percebem a aproximação do mais temível de todos os animais. Se fugir de um leão já é uma tarefa bem complicada e assustadora, escapar de dois animais como esse se torna praticamente impossível. Em conjunto, dois leões machos são implacáveis. Imagina uma girafa que acabou surpreendida e sendo atacada por um grande leão. E que tal outro grande leão que conseguiu atacar e agarrar um antílope no meio de uma estrada no continente africano? Isso sem mencionar uma zebra que, distraída, não notou a aproximação do predador. Hoje eu vou mostrar o que acontece quando os leões estão famintos. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado? Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar! Búfalo Um búfalo, quando está com seu filhote, deve redobrar sua atenção. O melhor é sempre ficar próximo ao bando, já que assim as chances de sobrevivência são maiores. O grupo em conjunto acaba protegendo os pequeninos. Mas se eles se afastarem, se transformam em um alvo muito fácil. Neste vídeo podemos ver dois predadores famintos que caminhavam juntinhos pela savana. Chega a ser impressionante e ao mesmo tempo assustador ver os dois leões caminhando juntos, de forma bem organizada. Os animais estavam caçando. E se lutar contra um leão já é difícil, imagine contra dois psicopatas da natureza. Os animais organizados continuam avançando e acabam se escondendo no mato. Logo à frente é possível ver a criatura que eles estavam interessados. Se trata de um búfalo adulto e seu filhote. Os animais não perceberam a aproximação dos predadores e continuam tranquilos ali no mato. Eles inclusive passam bem perto do perigo e não percebem os predadores ali camuflados. Quando o búfalo dá as costas para os animais, o perigo se revela. Os leões se levantam e juntos partem para o ataque. O búfalo tenta se virar e lutar para proteger o seu filhote. Mas estamos falando de dois leões adultos. Os animais em conjunto começam a atacar e os golpes contra o búfalo desatento são impressionantes. Enquanto um segura a garganta, o outro salta em suas costas para desequilibrar e derrubar o mais rápido possível o animal. Aos poucos, o búfalo vai perdendo completamente suas forças e ficando mais vulnerável ainda para os predadores. Enquanto é massacrado pelos grandes leões, o seu filhote fica ali assistindo tudo. Mas isso durou por pouco tempo. Notando que havia um filhote sobrando, outro leão adulto acaba se aproximando e aproveita para atacar o pequeno filhote. Agora nenhum dos dois animais irá sobreviver para contar história. Os leões simplesmente acabaram com a mãe búfalo e seu pequeno filhote. Ainda contra búfalos, este vídeo é mais impressionante ainda. O grandão acabou chamando a atenção de três leões. Os grandes felinos se organizam da melhor maneira para atacar o búfalo. Repare que os animais se dividem e cada um fica em um ângulo de visão diferente do búfalo. Isso porque o grandão não vai conseguir atacar os três de uma vez. Os leões vão se organizando e pensando na melhor maneira de atacar. Enquanto isso, o búfalo encurralado vai vendo sua vida chegando ao fim. Repare que um dos leões vai sorrateiramente para a esquerda. Enquanto isso, o da direita vai chamando a atenção do grandão como se estivesse o distraindo. O animal que foi para a esquerda então ataca o grande búfalo. Aproveitando o momento, os outros predadores então se juntam ao ataque e conseguem derrubar o búfalo no chão. Ali com esses três predadores implacáveis, o búfalo vai perdendo completamente sua força e em pouco tempo é eliminado pelos grandes leões. Antílope A exemplo dos búfalos, os antílopes também não devem ficar sozinhos, já que a probabilidade de sobreviver é bem pequena. Neste outro vídeo gravado no continente africano, podemos ver um grupo de turistas que acabaram encontrando um grande leão caminhando na rodovia. Eles então decidiram seguir o animal e, claro, gravar tudo. Bom, o leão seguiu pela estrada por um longo tempo. De repente, o grande leão solitário avista uma presa e então começa a correr em direção ao animal. Se tratava de um antílope que desatento não percebeu a presença do leão. O grande felino ataca a pata do antílope, o segurando e tentando derrubá-lo no chão. A vítima é bem forte e, mesmo sendo inferior se comparada a um leão, tenta utilizar toda sua força para se soltar das garras poderosas do predador. Por outro ângulo, é possível entender melhor esse ataque impressionante do leão. Ele agarra a pata do antílope, impedindo que o animal consiga acelerar e fugir do ataque do grande predador. O antílope tenta de todas as maneiras saltar para fazer com que o leão escorregue e acabe soltando sua vítima. Mas as garras do leão são retráteis e, quando ele consegue agarrar, dificilmente sua presa escapa. O antílope até conseguiu entrar para a mata, mas isso não foi o suficiente para fugir. Ele foi finalmente derrubado pelo grande e solitário leão. Já no chão, não existe possibilidade de escapar e o antílope será a comida do poderoso leão africano. Em outro vídeo ainda contra o antílope, podemos ver algumas sombras no horizonte. O da esquerda se trata de um grande leão que sorrateiramente vem avançando. O da direita um top que estava distraído se alimentando e nem percebeu a presença de um grande leão. Ao chegar a uma distância favorável, o grande felino começa a correr. O top percebe e tenta fugir, mas já era muito tarde. O leão estava mais rápido e, como se fosse um trator, acaba derrubando facilmente sua vítima. Já no chão, o antílope não teve nenhuma chance, e a situação foi facilmente dominada pelo grande leão. Em pouco tempo, sua comida já estava pronta para ser devorada. Um predador oportunista que sabe o momento certo de atacar. Javali africano. Eles podem até parecer frágeis, mas o javali sabe muito bem se defender. Mas se nada der certo, o javali pode fugir. Sua velocidade é algo impressionante. Às vezes, para escapar de predadores poderosos, essa criatura se esconde em buracos na terra. Assim, os carnívoros na maioria das vezes desistem de caçá-lo. É, mas não é o caso dos leões. Neste vídeo, podemos ver dois leões adultos que acabaram encontrando um javali. Os animais então decidem caçar, e para chegar até sua presa, precisam cavar e entrar na toca do javali. Os leões então, em conjunto, utilizam suas garras poderosas para abrir um buraco maior na terra, e enfim conseguir capturar sua comida. Por incrível que pareça, a tarefa durou apenas 19 segundos, e os leões conseguiram ter acesso à toca do javali. Eles então o agarram firme. O animal claro tenta acelerar e fugir, mas é praticamente impossível escapar das garras poderosas desses dois predadores. Os leões juntos vão atacando ali mesmo, apertando até que o pequeno javali não consiga mais respirar. Mais um ataque impressionante dos leões famintos. E não é a primeira vez que um javali acaba se dando mal. Neste outro vídeo, um jovem leão começa a cavar um buraco em busca de sua presa. Esse demorou um pouco mais de um minuto para enfim conseguir encontrar o javali. Quando finalmente chegou até ele, o jovem leão agarrou em sua boca e o trouxe para fora. O javali ainda tentou se soltar e fugir, mas é imediatamente mobilizado pelo jovem leão. Ele o segura, e ali no chão não deixa chances para que sua presa possa escapar. Uma caça que foi muito bem sucedida pelo jovem leão. Filhote Por mais que seja duro, na natureza não existe piedade. A lei do mais forte sempre predomina, e os animais precisam comer para sobreviver. Se um filhote estiver favorável, sem dúvidas vai ser o almoço de um predador. Neste vídeo, um filhote de búfalo acabou se afastando de sua mãe. A criaturinha ficou sozinha na natureza, à mercê dos perigos que existem ali. Os gritos do filhote de búfalo acabou atraindo a atenção do perigo. Um grande leão macho que atento resolveu se aproximar. O búfalo, que ainda não entende praticamente nada sobre a natureza, permanece parado no mesmo lugar. Enquanto isso, o predador, um leão macho completamente assustador, vem avançando em direção ao pequeno animal. Sem dúvidas, uma presa bem fácil para uma criatura que já está acostumada a caçar animais maiores. Um instinto de predador faz com que o leão haja com cautela. Ele então vem se aproximando e para de se mexer quando o filhote percebe sua presença. Quando o búfalo vira de costas, o leão novamente começa a avançar. Ao chegar a uma distância favorável, o leão dispara e, claro, com muita facilidade, captura o filhote de búfalo. Esse aí não vai ter a oportunidade de conhecer a natureza. Como mencionamos, é triste, mas isso faz parte da cadeia alimentar e os predadores não querem nem saber se estão caçando um filhote ou um adulto. Em outro vídeo, um leão acabou encontrando na beira da estrada um filhote de hiena abandonado. Como um verdadeiro predador, o leão se aproximou e, claro, capturou o pequenino. Com o filhote de hiena preso em sua boca, o leão começa a ir embora. Sem dúvidas, o filhotinho de hiena foi um excelente aperitivo para o grande leão. Zebra Em inúmeros vídeos, já mostramos que se distrair na natureza é um péssimo negócio, principalmente se você está na lista de caça dos predadores. Essa zebra que o diga. Ela estava totalmente distraída em um campo aberto na savana. A criatura estava parada, como se estivesse descansando. Ali, bem próximo a ela, havia um grande leão solitário, que estudava a melhor maneira de atacar. O grandão ficou parado imóvel por cerca de um minuto, mas ao notar que a zebra estava distraída, o leão resolveu agir. Ele se levanta e dispara. E mesmo assim, a zebra permanece imóvel. O leão então se aproxima e, como um verdadeiro predador, salta sobre ela. A força do animal é tão bruta que, com muita facilidade, ele consegue derrubar o animal no chão. Por cima, o felino domina completamente a situação e a zebra não consegue fazer mais nada. O predador aproveita para tentar eliminar o mais rápido possível sua vítima. Em pouco tempo, ela já não conseguia mais se mexer, e o leão então se prepara para comer. Essa zebra sem dúvidas vacilou em ficar parada, completamente desatenta. Era como se ela quisesse ser morta por um predador. Nem mesmo quando viu o leão, ela tentou fugir. Uma presa bem fácil para o poderoso leão africano. Girafa. Mais um vídeo inacreditável. As imagens não são tão boas, mas dá pra ver que existe um leão correndo no campo. Logo à frente é possível ver que havia uma girafa deitada descansando. O leão foi tão rápido que não deu nem tempo da girafa se levantar para fugir. Ele rapidamente saltou sobre o animal e cravou suas garras e dentes poderosos na girafa. A grandona tenta com toda sua força se levantar para tentar fugir, mas isso não é uma tarefa muito simples, afinal o leão pesa aproximadamente 190 quilos. Eles continuam no mesmo lugar, e o predador se mantém firme segurando até que a girafa possa se cansar. Mostrando que não é uma presa muito fácil, a girafa continua tentando se levantar para sobreviver. Mas o leão permanece tranquilo se segurando na grande girafa. O grande animal finalmente acaba se cansando e deita ali no chão. Neste momento o leão espertamente aproveita para se soltar e agarrar a parte vital da girafa, o seu grande pescoço. Ali ele consegue mobilizar e fazer com que a girafa pare de respirar. Mais um ataque bem executado pelo rei da savana africana. Mas e aí curiosos, com o ataque dos leões, essa opinião foi o mais impressionante de todos. Pra mim foi esse aí contra uma girafa. Tá maluco? O leão conseguiu derrubar um bicho gigante desses que é a girafa. Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Antes de terminar, eu quero mandar um grande abraço aqui pra Fabiana que me pediu um salve lá pelo meu Instagram. Fabiana, grande abraço pra você minha amiga, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso canal. Se você aí quiser um salve meu, tá ligado. É só me chamar no meu Instagram, arroba Nathan Mendes, e me mandar uma DM que eu respondo todo mundo. Espero vocês em nossa próxima curiosidade. Grande abraço, beijo do tio Nathan e valeu!